Olá pessoal, tudo tranquilo? Pessoal, estamos com mais uma opção de fazenda à venda em Minas Gerais, propriedade no segmento de plantio de café, fazenda na região maroeste de Minas, e relativamente próximo à divisa do estado de Goiás, uma boa oportunidade. Fique atento com o valor do investimento, esse valor é só aqui pelo canal Tec 2 Agro, uma fazenda de porte médio para café, tem uma boa área formada e com irrigação, aqui é possível trabalhar com café e outras culturas, região boa de água. Fique até o final do vídeo e confira a descrição e o valor do investimento. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp, outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, como o nosso canal é novo e para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração, inscreva-se, deixe seu like, não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas, em troca da sua inscrição tento postar vídeos novos diariamente para vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. Estamos com uma parceria com a Solid Benefícios, proteção veicular para sua caminhonete, carro, e caminhão, faça uma cotação sem compromisso, e tenha um desconto especial para inscrito no canal Tec 2 Agro. Caso queira vender sua fazenda, sítio ou chácara ou divulgar sua marca ou produto rural em nosso canal, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está fixado na tela do vídeo. Fazenda à venda em Minas Gerais, 138 alqueires em Urucuia. Vamos para a descrição da fazenda, venha e confira comigo essa oportunidade para cafeicultor. Benfeitorias da propriedade. Escritório. 5 casas para funcionários, oficina, tanque para abastecimentos, depósito de agrotóxicos, terreiro de asfalto com 15 mil metros quadrados, unidade de beneficiamento de 25 sacas por hora, dois galpões com 265 metros quadrados cada. Lavoura de café de 2011 e 2012 da espécie Catuaí, número de plantas 1 milhão 629 mil. Quatro pivô ativos, tendo 340 hectares de outorga d'água em uso, reservatório pulmão, casa de bombas, energia trifásica com transformador 650 KV instalados, certificação rainforese, UTIZE. Cercas em Arame Liso entre outras benfeitorias. Localização e logística. 120 quilômetros do Calcário. 244 quilômetros de Paracatu. 270 quilômetros de Brasília. 480 quilômetros de Goiânia. 535 quilômetros do Gesso Feitilizante. 600 quilômetros de Belo Horizonte. Pessoal, estou com uma ótima fazenda de oportunidade em Palmeiras do Tocantins. Confira no cards no canto superior direito. Seta vermelha. Vai lá e dar uma olhadinha que show de fazenda. Área total da fazenda. 138 alqueres goiano, 672 hectares. Área nativa, APP e reserva legal. 41 alqueres, 98 hectares. Área atual em café. 70 alqueres, 340 hectares. 1 pivô de 24 alqueres ou 116 hectares. 3 pivô de 15 pontos, 5 alqueres ou 75 hectares. Área aberta para plantio futuro. 10 alqueres, 48 hectares. Outras áreas. 7 alqueres, 33 hectares. Topografia. Plana e semiplana. Altitude. Em média de 515 metros de altitude. Tipo de solo. Terra de cerrado baixo. Cor vermelha com areia clara na camada superior. Sua composição é mista. Seu teor de argila é estimado acima de 18%. Recursos hídricos. Poço artesiano. Um tanque pulmão e um rio. Índice pluviométrico. 964 milímetros. Clima. 25.1 graus Celsius. Documentação. Escritura. Geo e car. Valor da propriedade. 60 milhões de reais. Esse valor pode ser alterado sem aviso prévio. Confira na descrição ou me chame no WhatsApp. Para o valor atualizado fora desse período. Forma de pagamento. Entrada e mais um pagamento. Dívidas. Não informado. Observações. Excelente oportunidade de investimento. Fazenda para cafeicultura já em atividade e com área pronta para expansão da plantação. Atualmente funcionando com 4 pivôs e toda estrutura completa e necessária para operação e beneficiamento do grão. As margens da rodovia tendo ótima logística. Estamos com uma parceria com a Solid Benefícios. Proteção veicular para sua caminhonete, carro e caminhão. Faça uma cotação sem compromisso. E tenha um desconto especial para inscrito no canal TEC 2A. Legenda por Sônia Ruberti